Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas que formam as turmas do quinto ano de Feira de Santana. Olhem só, a Prova Vanessa está aqui para começarmos mais uma videoaula e juntos aí termos este momento tão importante. Aí ligados, não é? Prestando atenção, momento importante de aprendizado. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Olha só, continuando aí a educação para a vida, aprendendo sobre temáticas, sobre informações importantes para construirmos um bom projeto de vida, na videoaula de hoje a gente vai estudar sobre este tema, entre a ração e a emoção. Quando a Pro fala em razão e emoção, é importante a gente perceber, não é? Que razão e emoção muitas vezes parecem aí lados diferentes, lados distintos dos nossos pensamentos, das nossas opiniões, daquilo que organiza a nossa vida. Porque quando a gente pensa em razão, a gente pensa naquilo que é certo, que é certeiro, que é concreto, que é aquilo que a gente pensa de errado, né? De correto. E quando a gente pensa em emoção, a gente pensa nos nossos sentimentos, naquilo que a gente sente, que às vezes não nos permite pensar direito, né? Calcular direito. Mas a gente não pode viver sem a nossa razão e também sem a nossa emoção. mesmo que sejam aí diferentes, né? Nós precisamos das nossas razões, dos nossos pensamentos, das nossas ideias organizadas e precisamos também das nossas emoções para juntos, não é? Dar o equilíbrio necessário nas nossas decisões e também nas nossas atitudes. Então, observando a importância aí, principalmente das nossas emoções, as nossas emoções, a gente vai agora começar o nosso conteúdo, o nosso estudo, trazido na videoaula. Vamos lá? A Pro começa logo com essa imagem bem interessante, onde pessoas estão aí com folhas, né? Como se fossem máscaras ou representando as suas expressões faciais. E o que a gente percebe nas expressões faciais mostradas? Nós percebemos emoções diferentes, não é? Emoções que podem representar tristeza, alegria, assusto, seriedade. Por quê? Porque um ser humano tem aí diversas emoções. A gente já observou numa videoaula anterior, né? É quantas emoções a gente pode ter no nosso dia a dia, moldando, organizando os nossos pensamentos e também as nossas atitudes. Mas aí a própria pergunta, não é? Vocês sabem o que é emoção? O que é que vocês acham aí de termos emoções? E de que forma as emoções interferem em nossa vida? Então a Pro colocou esses questionamentos aí para pensar, não é? Para a gente observar de que forma as emoções, elas estão ali participando do nosso dia a dia. E a gente vai começar a entender melhor um pouquinho, né? As respostas, as possíveis respostas para esses questionamentos agora, com as informações que a Pro vai trazer. E aí, para iniciar, a Pro traz justamente a definição de emoção segundo o dicionário. Então a Pro sempre começa lá com a definição, com o conceito, porque é bem importante a gente perceber, né? Como cada palavra que a gente estuda, ela é definida. Emoção. Reação moral, psíquica ou física. Geralmente causada por uma confusão de sentimentos, que diante de algum fato, situação, notícia, faz com que... Ou então emoção é a ação de se movimentar, de se deslocar. A gente observa aí, diante de tantas palavras trazidas para definir emoção, que emoção, ela está relacionada aos sentimentos. Está relacionada às nossas reações psíquicas, físicas, porque quando a gente demonstra certas emoções, não é só sentir, não é? Mas a gente também observa as emoções aparecendo na nossa expressão facial, nos nossos gestos, na forma como a gente se expressa com o corpo. As emoções, elas aparecem até no nosso tom de voz, nas nossas palavras, na forma como a gente se comunica. Então, as emoções, elas estão aí fazendo parte, compondo diversas atitudes ou ações corporais, ações também do nosso pensamento, ações dos nossos sentimentos. Vejam aí como as emoções, elas envolvem, não é? Muita coisa que faz parte da nossa vida, que faz parte das nossas ações. E aí, qual é o papel das emoções? Não é porque elas existem, porque nós somos seres aí que nos emocionamos. Olhem só, o papel das emoções em nossas vidas é nos ajudar a desenvolver e gerir sentimentos de uma maneira geral. Sem elas, não sentiríamos amor pelas pessoas que nos rodeiam, tristeza quando perdemos alguém ou felicidade por alguma conquista. Então, as emoções, elas servem para organizar as nossas atitudes. E aí, quando a gente pensa em emoções, a gente tem que lembrar que existem emoções boas e emoções ruins. Mas a gente não precisa se envergonhar ou se intimidar por estar sentindo algum tipo de emoção que talvez não seja considerada boa, não é? Elas vão surgir, às vezes, sem a gente querer. Elas simplesmente aparecem, nos fazem, se manifestam em nosso corpo, nos fazem sentir, se comportar de formas aí diferentes diante do que a gente está vendo, vivendo. Mas elas são importantes, não é? Porque elas vão organizar as nossas atitudes. E aí, por que elas são tão importantes, né? As emoções, por exemplo, servem aí como uma forma de comunicação entre as pessoas. Então, as pessoas se comunicam com sua alegria, se comunicam com sorriso, não é? As pessoas se comunicam também, se de repente demonstram tristeza ou medo. Então, faz parte do processo de relacionamento das pessoas com as outras. E a gente já viu que se relacionar com o outro é uma necessidade do ser humano. As emoções, elas trazem significados e conexões para a nossa vida. Então, através das emoções, a gente pode se aproximar de determinadas pessoas, não é? Se afastar de outras. Então, a gente vai coordenar também, né? Aquilo que a gente gosta, não gosta, acha bom, acha ruim. Então, as emoções, elas fazem parte de muita coisa em nossa vida. E aí, existem algumas emoções consideradas as emoções principais. A lista de emoções aí é enorme. Mas aí, existem emoções que são mais importantes ou mais aparentes no dia a dia das pessoas. Então, os exemplos são tristeza, raiva, surpresa, medo. A emoção, né? Nojo, desprezo, alegria. E aí, para completar essas informações, chegou então a nossa hora da leitura. E a gente vai perceber como as emoções, elas estão presentes também nas atitudes de diversas formas. E aí, para entender isso, através de uma leitura, fazendo parte, complementando tudo que a Pró está falando, a gente vai ler essa historinha que se chama aí, Cospe Fogo, o Dragão. Cospe Fogo, o Dragão. Escrita aí, ó, por Luciene Regina Paulino Tognetta. E foi ilustrado aí por Paulo Nasserani. Era uma vez um dragão que, como todos os outros, não comia carvão, mas cospia fogo. Cospe Fogo não era assim chamado só porque soltava fogo, como todo dragão faz, mas porque fazia mais. Cada vez que abria a boca, nem depressa ou devagarzinho, o que tinha pela frente virava churrasquinho. Sem saber se controlar, Cospe Fogo, o Dragão, vivia se metendo em tamanha confusão. Uma delas foi num dia de sol, numa partida de futebol. Cospe Fogo era atacante e, como todo mandante, era fominha de bola. E quando alguém arrancava e pra ele não passava bola, já se sabia o que aconteceria. Fum, fã, fum, fã, 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 fim do. Barulho do fogo saindo. Traduzindo, que droga, seu idiota, eu ia fazer o gol. O problema estava formado e, claro, tudo tostado. No outro dia, bem cedinho, estava novamente tudo em carvão. Isso porque na fila do banheiro, ora, dragão também faz xixi. Alguém pisou no seu pé. Fum, fã, 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 fã. Barulho do fogo subindo. E de novo traduzindo. Sai da frente que o de baixo é meu, seu. Deu pra entender por que esse nome, meu amigo mereceu, era fogo pra todos os lados. E isso não era bom. Eu tinha de ajudar, afinal, esse meu amigo não sabia se controlar. Na língua de dragão, fui então perguntando. Fum, fã, 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 fã. Fente? Traduzindo em língua de gente. Como você se sentiu quando você estava no futebol ou quando pisaram no seu pé? Então, dei minha cartada final. Fum, fã, 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 fã. E a tradução original. Você gostaria que alguém atirasse fogo em você? Então, o que você pode fazer para que os outros saibam o que você está sentindo, sem sentirem raiva de você? Cospe fogo compreendeu que quando cuspia fogo, a raiva que estava com ele ficava com o outro. Se ele queria, afinal, a solução encontrar, teria de tentar seu fogo controlar. Foi então que cospe fogo, meu amigo dragão aprendeu sua lição. Em vez de fogo, começou a soltar fumaça pelo meio caminho andado. Era um sinal de que alguma coisa não ia bem. Afinal de contas, de uma hora para a outra, não se muda ninguém. Pronto, gostaram aí do texto? A gente observa aí, não é? Na leitura aí do livro, um dragão que tinha dificuldades com o controle das suas emoções. Com o controle daquilo que ele sentia. Então, ele sentia raiva ou se sentia prejudicado de alguma forma. E ele descontava isso, demonstrando raiva e também agressividade com o outro. É importante a gente perceber, não é? E dentro das emoções, de todas as emoções que nós sentimos, e que é algo normal, inclusive sentir raiva, sentir medo, não é? É algo normal. Todos nós vamos sentir em um determinado momento, não é? Ou por determinada pessoa, ou em determinada situação. Mas a gente precisa aprender a controlar essas emoções. Porque elas não devem estar presentes nas nossas ações, nas nossas palavras. Porque existem emoções que precisam existir, mas elas não precisam existir de forma excessiva. De forma que nos prejudique no relacionamento que a gente precisa ter com o outro. No relacionamento que nós precisamos ter conosco, não é? Consigo mesmo. Então, é muito importante pensar e observar a importância das emoções, mas também a importância em controlá-las. E aí você já sabe, não é? As emoções, elas interferem em nosso comportamento. Todas as emoções, elas são válidas. Não é preciso envergonhar-se por sentir raiva, por sentir medo, por sentir tristeza. Mas é preciso saber lidar com esses sentimentos. O que a gente não pode ter são esses sentimentos ruins em excesso, não é? Fazendo parte de todas as nossas palavras, de todas as nossas ações. Sendo aí a base para a nossa relação com o outro. Porque se não, não é? Aí os sentimentos de empatia, os sentimentos de respeito, de amizade, que a gente já viu, já estudou, já observou, que são tão importantes para a nossa vida. Eles não vão acontecer, principalmente aí da forma como nós precisamos que eles aconteçam. E isso tudo vai interferir nos nossos objetivos, nos nossos projetos, naquilo que a gente pretende fazer, né? Em nossos planos, nos nossos caminhos. Então quando a gente pensa aí, ó, em educação para a vida, a gente não pode esquecer de que as emoções são necessárias, mas que precisam ser controladas, para que as emoções aí ruins, elas não se excedam, elas não controlem as nossas ações. E aí assim é preciso, não é? Controlar as nossas emoções. Porque a maneira como lidamos com a intolerância ao estresse, a frustração, é o ponto-chave para a nossa resiliência emocional. A gente precisa aprender, dificuldades todos nós temos, né? Em diversos momentos, de diversas formas, mas a gente precisa reagir de maneira positiva, para resolver e passar por cada problema, por cada dificuldade que aparece. E aí quando a gente tem o controle emocional, vai ficar mais fácil lidarmos com o nervosismo, com a frustração, com a tristeza e também com a ansiedade. E aí essa última palavrinha para eu quero chamar bastante atenção, porque tem sido um problema destacado aí, como um problema emocional, em diversas idades, né? E tem chamado a atenção dos estudiosos, dos especialistas, porque tem aparecido cada vez mais entre as emoções, entre os problemas emocionais de crianças, de jovens, não é? De adolescentes. A ansiedade. Então é muito importante perceber quais são os sintomas da ansiedade, se você está ansioso, não é? Por diversas situações, para que você procure aí ajuda, se isso estiver lhe atrapalhando, né? E perceber também de que forma a atividade simples do dia a dia pode lhe ajudar a controlar essas emoções. E aí quando a gente observa aí, lembra lá do título da nossa videoaula? Razão mais emoção igual inteligência emocional. Pronto. Então quando a gente junta razão e emoção, é como se houvesse o equilíbrio desses sentimentos, né? Dessas emoções, porque a razão vai entrar aí, ó, com a lógica, vai entrar com a estabilidade, vai entrar com o pensamento, com o raciocínio. E a emoção com os sentimentos que a gente já viu que são tão importantes para a nossa vida. Mas aí quando nós juntamos razão e emoção, a gente torna isso de forma equilibrada. Então a gente vai desenvolver a nossa inteligência emocional e passar a usar as nossas emoções de forma que elas favoreçam o nosso desempenho na escola, não é? Em nossa casa, em qualquer ambiente que a gente esteja. E aí vamos pensar um pouquinho. Um controle remoto aí, né, na sua casa, ele consegue controlar tudo? A gente sabe que não, não é? O controle da televisão controla a televisão. O controle lá do ar-condicionado controla o ar-condicionado. Controle lá do chaveiro do carro controla a abertura da porta lá do carro. Então existe controles, mas que não conseguem controlar tudo. Assim, não é? Também é a nossa vida. Nós vivemos situações que estão dentro ou fora do nosso controle. A gente não vai poder controlar tudo em nossa vida, mas a gente tem que buscar equilíbrio para conseguir controlar as nossas emoções o máximo possível. Então a gente precisa pensar em situações cotidianas controláveis e também não controláveis. E observar de que forma a gente pode agir, pensar e usar as nossas emoções ao nosso favor. E aí a Pró traz essa reflexão com o livro para a gente voltar um pouquinho nessa história, não é? Você percebeu emoções na história? A gente viu aí o dragão, não é? Cospe e fogo, utilizando aí a raiva, não é? A frustração por não ter passado a bola para ele. Então várias emoções foram demonstradas através das suas expressões, dos seus gestos e também do ato de cuspir fogo. E aí contando essa história do dragão que cospe fogo toda vez que se sente irritado ou com raiva ou contrariado, não é? A gente percebeu aí como é importante o equilíbrio emocional. E aí por isso a Pró pergunta, você acha importante termos controle em nossas emoções? Sim, não é? A gente já viu que sim. E aí a Pró trouxe agora algumas dicas para ter mais controle emocional. O que a gente precisa fazer? O que fazer quando está estressado ou quando você está aí agoniado, impaciente? O que é que você acha que você pode fazer para melhorar e equilibrar essa emoção? O estresse é algo que afeta diretamente nossas relações ou em qualquer ambiente. Então a gente precisa observar que quando a gente estiver estressado, a gente precisa parar, não é? Respirar um pouquinho, ficar um pouco quieto, tentar se afastar daquilo que está nos deixando nervoso, impaciente. E aí tentar acalmar. Um bom exercício aí, ó, são exercícios ou técnicas de respiração, né? É de dar uma paradinha mesmo, dar uma pausa ali um pouquinho para pensar talvez naquilo que está sendo feito naquele momento. E tomar uma decisão, não é? Mais paciente, com mais calma. Olha, outra dica, ter autoconhecimento. Quando se tem o autoconhecimento, torna-se mais fácil o controle das emoções. O que é autoconhecimento? É você, ó, se perceber. Você se conhecer. Saber dos seus gostos. O que é que lhe deixa enraivado? O que é que lhe deixa triste? O que é que lhe deixa feliz? O que é que lhe faz bem? O que é que lhe faz mal? Tendo esse autoconhecimento, você vai poder aí, ó, se proteger daquilo que não lhe faz bem. Daquele lugar que lhe deixa triste, não é? Daquela atividade ou daquela ação que você não se sente bem ao observar ou participar. Então você precisa ter esse autoconhecimento para ajudar no controle da sua emoção. Aprender, não é? A lidar com sentimentos negativos. Ter sentimentos negativos é algo que tende a gerar um grande impacto na vida das pessoas. Pois muitos indivíduos não sabem lidar com tristeza, com rancor, com raiva, com inveja e também com frustração. Então quando pensa aí que tudo está errado, que nada está dando certo, é melhor tentar se livrar, não é? Tentar não ter esses sentimentos. E uma dica boa aí é se aproximar de pessoas que são felizes, que são alegres, que falam coisas boas, para que aquela energia boa, aquele sentimento bom lhe contagie, você possa também participar de positividades. Olha só, fazer exercícios físicos, isso mesmo, não é? Os exercícios físicos são uma ótima forma de controlar as emoções diante das situações do cotidiano. Eles ajudam a manter o equilíbrio entre a mente e o corpo. Principalmente porque os exercícios físicos liberam substâncias do nosso corpo que nos fazem bem, que nos dão bem-estar. Então aí vai ser um alívio, vai nos trazer alegria, vai nos trazer conforto. Trabalhar a respiração. Lembra aí que a Pró falou, como estiver estressado, agoniado, não é? E aí existem técnicas para, em um momento de estresse, em um momento de impaciência, você buscar se deslocar de um local mais reservado, mais silencioso, fazer uma meditação, não é? Esvaziar os seus pensamentos, inspirar e expirar devagarzinho, ó, fazendo uma respiração pausada, lenta, para ir acalmando aí aos pouquinhos os seus sentimentos, as suas emoções. E aí pensando na importância, né? De como as nossas emoções moldam as nossas atitudes, a Pró vai passar esse vídeo que é bem interessante, bem engraçado, presta bastante atenção. Se chama Confusão com os Biscoitos. Observem aí como controlar as nossas emoções, são importantes, né? É importante para que a gente aí, ó, nos esteja orientado, agindo de forma correta consigo e com o outro. Então vamos lá, de olho no vídeo. Confusão com os Biscoitos. 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 O que é isso? 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 O que é isso?